Não ou não? Sua santidade, o Papa Francisco! Sua santidade! É uma honra indescritível tê-lo no 5 para a meia-noite. Porquê na sua primeira visita oficial a Portugal, logo o 5? Bem, porque eu sou o Papa Chico, não? E este programa é o Chico para a meia-noite, então... Ok! Era aqui ou no preço certo. Obrigado, santidade. Há dias recebeu o António Costa. Foi ele que o convenceu a visitar Lisboa? Não, não, não. Foi eu que mandei chamá-lo para perguntar-lhe se o meu velho Papa Móvel podia entrar na baixa. E pode? E pode, pode, sim. Mas tive de registá-lo como Papa Tuk Tuk. Papa Francisco, que importância tem a Páscoa nos nossos dias? Bem, Fratello Luiz, a Páscoa significa que Jesus ressuscitou, não? E isso é sempre um motivo de grande alegria. Ah, claro. É o dia mais importante do ano para os católicos. Papa Francisco, que estou a receber a informação aqui no auricular de que temos neste momento ao telefone Jesus. Ah, não, não, não. Não é argentânio, é argentense. Ah, boa nota, filho. Como está? Portanto, você estava aqui a ver o paragrama e só queria, portanto, fazer uma referenciação que é a seguinte. O Jesus não ressolve, ressuscitou, pronto, na coisa. O Jesus sempre esteve vivinho da costa, percebestes? É, vivinho da costa e da barriga e das pernas e tudo. Ah, agora, filho, é vero, não? Jesus é o filho de Deus e, como tal, é eterno como o seu pai, não? É, pronto, quer dizer, por acaso até sou filho do Virgulino, mas vá, pronto, essa passa. Ou, portanto, sou doutor argentário. Sim. Eu já percebi, portanto, que tem bastante jeito que é para arrastar multidões, não é? Portanto, apareça lá na luz que, pá, adapte-se-lhe e faça-te-se o novo matic. Ah, bem, vai bem. Ah, adeus, chau e bons milagres. Adeus. Muito obrigado, Jorge Jesus, pela sua participação. Papa Francisco, que sentido devemos nós, simples mortais, atribuir a essa ovelhinha que tem ao seu colo? Será, porventura, um símbolo do homem enquanto cordeiro de Deus? É isso, Papa Francisco? Não, 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 nada, nada. Com este cordeiro vamos a fazer o seguinte. Ora, Luís, com umas batatinhas e uma salada de courgette vai ficar daqui. Chacal? É um chacal. O que aconteceu ao Papa Chico? Papa, boa ideia, Luís. Agora, então, vou desmoer este cordeirinho todo e depois vou fazer uma papa de batatinha que vai ficar daqui. Olha, eu não estou a perceber o que é que se passou. Vocês, os argentinos, ainda me estimam, falam todos da mesma maneira. Se não se importa, chamava de volta o convidado. Eu queria era falar com o Papa, não era... O que é isto agora? Mas porquê que dizes isso, ah? Em Lacan já falámos todos de maneira diferente, ah? Ah, Gaitan? Não, sou o Sálvio. Nós, os argentinos, somos muito diferentes. Por exemplo, se eu... Agora vou-te dar um exemplo, ah? Se eu aspirasse aqui este monte branquinho, aqui fofinho, com a minha narina, quem é que eu era? Vou arriscar, sim, pá, out of the fucking blue, o Diego Armando Maradona, talvez. Mais um argentino nesta matrioshka. Não sei, não sei o que é que é que eu quero que lhe diga. Tota o Sálvio. Embora seja um prazer ter aqui o Benficaista, obrigadíssimo. Vou continuar a encher chouriço enquanto for preciso. Está tudo bem. Oi! Muito bem, Luiz. Agora vamos aprender um novo passo de dança, ah? Oh, oh, oh. E já chega disto. Olha, para já o Marco de Camilis nem sequer é argentino. Está bem. E toda a gente viu você a pôr a peruca. Ah, viu? Então, se viu, é coscovilheiro, ah? E não é argentino. Mas fala da mesma maneira, assim, ah? Ah, ok. Bom, então, e se for para dançar um tango, Luiz? Pode ser, mas eu não vou dançar tango contigo. Eu gosto de ti, mas não é dessa maneira, Marco. Não, 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 mas que falou nisso? Ah, eu não vim aqui para ensinar, eu vim para aprender. Dove está o grande mestre, o grande mestre da dança, António Raminhos. Nota-se que o Raminho está... Já chega ao topo, Bruno Ferreira, o nosso clássico que vem até na Liga.